Você tem dificuldade em saber quando usar o yet e o still no sentido de continuidade nas frases? Eu sou a Teacher Silvia e esse vídeo é pra você. Olha só, o still é muito flexível. Ele pode ser usado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Um exemplo de frase afirmativa seria I am still finishing that project. Agora um exemplo de frase negativa I still haven't finished that project. E uma frase interrogativa ficaria Are you still finishing that project? Já o yet tem duas coisinhas para serem lembradas. Ele só pode ser usado com esse sentido de continuidade em frases negativas e ele deve ser usado no final da frase. Por exemplo I haven't finished that project yet. Note que o sentido das duas frases negativas é o mesmo. A diferença é a escolha de palavras e a posição delas nas frases. I still haven't finished that project. I haven't finished that project yet. Então é isso. Still em todas as frases afirmativas, negativas e interrogativas. E o yet com esse sentido de continuidade nas frases negativas e sempre no final. Siga o Yazidi, coloca aqui nos comentários uma frase com still e com yet para praticar. See you! Música 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 Obrigado.